Bem-vindo meu novo ser Cercado de proteção De tanto amor, tanta paz Dentro do meu coração Bem-vindo meu novo ser Cercado de proteção De tanto amor, tanta paz Dentro do meu coração É como se eu tivesse esperado Toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado Toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado Toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado Toda a vida pra te embalar Bem-vindo meu novo ser Cercado de proteção De tanto amor, tanta paz Dentro do meu coração Bem-vindo meu novo ser Cercado de proteção De tanto amor, tanta paz Dentro do meu coração Dentro do meu coração É como se eu tivesse esperado Toda a vida pra te embalar Melhor que te embal hearts Constantinense Que eu te mandou Cuidado do meu coração Aqui vai vir-me Cuidado do meu coração Cafá de proteção Enfuta do meu coração Eu te amo Substância É como se eu tivesse esperado toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado toda a vida pra te dar Tem ninguém na casa de bebê? Não tem ninguém na casa de bebê, não tem ninguém Olha, que linda, que gordinha É como se eu tivesse esperado toda a vida pra te dar É como se eu tivesse esperado toda a vida pra te dar É como se eu tivesse esperado toda a vida pra te dar Bem-vindo, meu novo ser